Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado por Deus. Gente, vou trazer uma notícia aqui que me remete a Mateus 24, que é ouvireis de guerras e rumores de guerra. Isso tem causado um certo estrondo no mundo, esses conflitos que vêm acontecendo. E muitas vezes nos distraímos com os maiores e esquecemos de alguns. Então eu vou trazer uma atualização aqui porque nós temos ditadores no mundo que são muito perigosos. Um deles é o presidente da Turquia, o ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Então esse cara precisa ser parado o quanto antes. Como vão parar? Não sei. É difícil ele sendo membro da OTAN e cooperando com o inimigo, a Rússia. Então está meio difícil de conseguirem parar ele. Ele já se mostrou um cara insano ao reivindicar Jerusalém como terra turca. Olha, Jerusalém pertence à Turquia. E eu trouxe isso em vídeo. Ele fez isso no ano passado, se eu não estou enganado, foi o ano passado. Ele reivindicou Jerusalém como cidade turca. Olha, Jerusalém pertence à Turquia. Mais um para entrar na briga, né? Porque todo mundo quer Jerusalém. E Jerusalém nós sabemos que pertence à Israel. Tá? Eu vou colocar na tela aqui algumas notícias. São importantíssimas. Mas antes, só pedir para quem não estiver inscrito no canal, se inscreve aí no canal. É importante. Deixe um like. Acione o sininho também para receber as notificações. Muita gente tem reclamado aí nos comentários de que não está recebendo. Então veja se está acionado o sininho, tá? É importantíssimo. O primeiro link da descrição. Nossa página no Facebook. Curta a página. Nos ajude. Precisamos chegar em 10 mil. 10 mil curtidores lá. Então eu preciso da sua ajuda. Compartilhe os vídeos. É importantíssimo. Nós temos cerca de 3 mil seguidores lá no Facebook. Então precisamos aumentar isso aí para atingir. Quanto mais atingirmos as pessoas, melhor vai ser. Tá? Porque tem muita pessoa que está dormindo. E nós precisamos urgentemente acordar essas pessoas. Trazer elas para o mundo real. Tá bem? Temos o segundo link. Parceria do canal. Você pode clicar aí. Você vai aprender o Home Office Lucrativo. Um curso super importante. Muita gente me pediu ajuda. No privado. Eu não consigo ajudar a todos. Essa foi uma das maneiras que eu encontrei. Estou mandando também lá no canal do Telegram. Importante você instalar. Alguns outros links, tá? Para ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. A era digital está aí. Você pode ganhar dinheiro. Muito dinheiro com a internet. Então você quer mudar a sua vida? Clica nesse link aí. Vai depender única e exclusivamente da sua força de vontade. Tá bem? Vamos lá. Primeira notícia. Deixa eu colocar aqui. Isso. Essa mesmo. Turquia desafia os Estados Unidos e anuncia a maior cooperação militar com a Rússia. Em desafio direto aos Estados Unidos com recado a rival Grécia. Num reflexo da realidade geopolítica pós-retirada americana. E isso que eu ia falar. Ficou fácil desafiar os Estados Unidos depois do fiasco no Afeganistão. Então é um dos reflexos do governo Biden, tá? A Turquia anunciou que vai aprofundar a cooperação militar com a Rússia. Ora, a Turquia pertence à OTAN. Faz parte da OTAN. E está cooperando com o inimigo. Já que a OTAN se prepara para um conflito a qualquer momento com a Rússia. Na prática, isso significará a compra de uma segunda leva de sistemas antiaéreos S-400. E posteriormente, construção de motores de aviões de combate, navios e projetos conjuntos como submarinos. Segundo disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Eu creio que é assim que se pronuncia esse Tayyip, hein? Ele falava com jornalistas de seu país no avião presidencial ao voltar de uma reunião com o russo Vladimir Putin no balneário de Sochi. Nesta quinta. Aí vejam só. Deixa eu achar aqui a notícia. Aqui tem muita aba aberta. Então, peço até um pouquinho de paciência. Aqui é muita notícia, gente. Algumas a gente tem que ignorar. Não dá para colocar tudo. O tempo não permite. Putin encerra isolamento de duas semanas e se encontra com quem? Com o presidente da Turquia. O presidente russo Vladimir Putin teve nesta quinta-feira o primeiro compromisso oficial desde que encerrou o isolamento de duas semanas, iniciado após a detecção de casos de covid em seu entorno. O chefe de governo russo recebeu na residência, que mantém no balneário de Sochi, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Temos muitos assuntos. Abre aspas aí. Temos muitos assuntos. Não se pode falar tudo em conversas por telefone. Me alegro em ver você aqui. Logo depois dessa visita, o presidente turco saiu desafiando nos Estados Unidos. Vejam só. Por quê? Deve ter alguma coisa ali por trás. Nós não sabemos o que foi realmente discutido, as promessas que foram feitas. Segundo ele, foi discutido como impulsionar a cooperação militar a um nível superior. Enquanto ideias de planos conjuntos sejam apenas hipotéticas e geralmente retóricas, a questão dos S-400 é bem real. E o conjunto da obra representa um problema para o Ocidente. A Turquia é um membro da OTAN, é um dos membros mais estratégicos da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, por ser o único que integra também o Oriente Médio. Da base turca de Incirlik, onde há talvez 50 bombas nucleares táticas americanas estocadas, partiram diversos ataques ocidentais nos conflitos na região nas últimas décadas. Em 2018, a Turquia anunciou que iria comprar o poderoso S-400, considerado um dos mais eficazes sistemas de defesa aérea do mundo. E os Estados Unidos protestaram, mas Erdogan foi em frente e em 2019 começou a receber sua encomenda de 2,5 bilhões de dólares. Ato contínuo, os americanos desligaram o Ankara do programa de desenvolvimento dos F-35, os caças furtivos. Vejam bem, a Turquia fazia parte do desenvolvimento dos F-35s, que são caças furtivos, os mais avançados do mundo. Diversos países já receberam, mas a Turquia deixou de receber, mesmo já estando com 4 aviões prontos para entrega, por causa dessa compra dos S-400 da Rússia, que eles desafiaram os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tinham um presidente. E os Estados Unidos cortaram o Ankara e, além disso, no final de 2020, impuseram sanções à Turquia. Isso desagradou muito. Erdogan já havia gastos 1,4 bilhão no projeto e negocia reparações. A alegação americana era de que operar os S-400 no mesmo ambiente que o F-35 poderia revelar ao sistema russo eventuais fragilidades do caça americano. O problema colocado é a suspeita americana de que poderia haver algum tipo de acesso a essas informações aos russos, que ajudam os turcos a operacionalizar os sistemas. Veja bem, qualquer país desconfiaria disso. E é claro que iria interromper o fornecimento. Olha, eu não vou fornecer algo para você que pode ajudar o meu maior inimigo. Isso é claro. A Turquia desafiou por quê? Com certeza ela recebeu promessas da Rússia, ela recebeu promessas da China de que, olha, nós vamos ter cooperação militar, vamos entregar material militar para vocês, armas, vamos entregar tecnologia militar. Tudo isso deve ter sido prometido. E com isso vem se aumentando essa briga, essa rusga entre Estados Unidos e Turquia, que sempre foram parceiros. Por isso que a Turquia faz parte da OTAN. E não para por aí. Nós temos mais problemas causados pela Turquia, tá? Turquia, vejam só, eu vou mostrar para vocês a hipocrisia de um ditador. Turquia condena acordo de defesa entre Grécia e França. A Turquia condenou na sexta-feira um recente acordo de defesa alcançado entre a Grécia e a França e afirmou que o acordo ameaça a aliança da OTAN. A área de jurisdição marítima da Grécia e as reivindicações de espaço aéreo nacional violam o direito internacional. É um sonho vão para a Grécia pensar que pode impor à Turquia essas reivindicações que também são questionadas pela comunidade internacional por meio da formação de alianças militares bilaterais contra a Turquia, minando a própria aliança da OTAN, disse o Tanju Biljik. Eu acho que é assim que se pronuncia, os nomes turcos são difíceis de pronunciar. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores turco, em um comunicado por escrito. A política de armamento da Grécia, bem como isolamento e alienação da Turquia, em vez de cooperação, é uma política problemática, que ameaçará a paz e a estabilidades regionais e prejudicará não só a si mesma, mas também a União Europeia. E a Grécia é membro dela. França e Grécia assinaram na terça-feira um acordo sobre parceria estratégica de defesa e segurança no valor de quase 3 bilhões de euros, incluindo a compra grega de três fragratas francesas. Então vejam bem, ao mesmo tempo que ele coopera com a Rússia, que é inimigo da OTAN, certo? Vejam só, a Rússia é inimiga da OTAN, ele coopera e compra armamentos ajudando a Rússia, ele condena uma aliança entre França e Grécia, que são membros da OTAN. Eles não são rivais, são membros. É uma cooperação normal entre aliados. Fizeram um acordo, a França vai vender três fragratas para a Grécia, além de outras coisas. E ele está condenando, porque é uma aliança antiturca, que vai contra, que vai minar a OTAN. Quem está minando a OTAN é ele. É ele ao formar parceria com a Rússia. O principal rival, não diria inimigo, mas o principal rival da OTAN. Então ele é, no mínimo, hipócrita, tá? Agora vejam só, não é só com a Grécia, não é só com a OTAN. Vejam também aqui, ó. Chipre acusa a Turquia de querer tornar a ilha num protetorado, ou seja, eles estão interferindo diretamente num país. Eles querem transformar Chipre num protetorado turco, uma colônia de férias turca. O presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, fez hoje, perante a Assembleia Geral da ONU, duras críticas à Turquia, que a acusou de bloquear qualquer tentativa para solucionar o conflito na ilha dividida e procurar converter Chipre num protetorado. Num discurso particularmente duro, Anastasiades atacou o presidente turco Erdogan, que em julho do ano passado comprometeu as negociações de reunificação e legitimou a decisão das autoridades cipriotas turcas para a reabertura de uma parte de Varoxa, o bairro selado da cidade de Famagusta e que contrariou as decisões da ONU. Ele desafiou o Chipre, ele desafiou a ONU e desafia a OTAN. Então vocês vejam como é perigoso um ditador no poder. Essas ditaduras precisam ser paradas. Elas precisam ser paradas. Ele está, vejam só, ao mesmo tempo que ele está desafiando a OTAN, fazendo aliança com a Rússia, está condenando a Grécia e a França por fazerem um tratado militar, uma aliança militar, e eles são membros da OTAN, são aliados. Ele está condenando uma aliança entre aliados, certo? Ele está interferindo no Chipre, ele está interferindo no Azerbaijão, ele está interferindo na Líbia. Vejam só, para quem não sabe, o filho do ditador Muammar Gaddafi foi se instalar agora na Turquia, com tudo preparado pelo Ministério das Relações Exteriores turco. Interferem na Síria, reivindicam Jerusalém como terras turcas. Tudo isso tem sido feito por esse lunático, um ditador, que mudou as leis do país para se perpetuar no poder e dizer, não, aqui é uma democracia. daqui a pouco ele estará como o gordinho da Coreia do Norte. Olha, o povo votou em mim, 100% dos votos. Quem não vota, morre, né? Esse é o detalhe. Então, isso tem que ser mostrado, tem que, sabe, o pessoal abrir a mente para ver. Não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo no mundo. De um lado, você tem ditaduras unidas, você tem Rússia, você tem China, você tem Turquia, você tem Venezuela, você tem Cuba, tem Coreia do Norte. Do outro lado, vocês têm países livres. Fica difícil escolher qual lado? Claro que não. É só você olhar as condições em que se vive nessas ditaduras. É só você olhar como é a liberdade nessas ditaduras. E você vai entender. Por isso que eu peço a vocês sempre, gente, mostrem para as pessoas isentas. Elas não sabem disso. Muitas vezes isso pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos da pessoa para o que está acontecendo no mundo. Você tem, literalmente, um eixo do mal, de um lado, com pessoas, com países livres, democráticos, que querem a liberdade. e que respeitam a liberdade. E isso precisa ser mostrado. Não vai ser difícil da pessoa se posicionar. O problema é que as pessoas não procuram saber. Mas, com certeza, a partir do momento em que sabem, fica fácil se posicionar. Não é difícil. Então, precisamos mostrar isso, espalhar isso aí, tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL